No Vale do Aço, a preocupação com as chuvas na região também é muito grande. A Defesa Civil já orienta as pessoas que moram nas partes altas, que eu falava aqui na questão dos deslizamentos, e também, principalmente, as pessoas que moram nessas regiões, à margem de córregos, rios, que é chamada a população ribeirinha. A reportagem da Gisele Ferreira está aqui, pode balançar. Na madrugada desta quinta-feira, parte do barranco, que fica em frente à casa do senhor Dulcinei, cedeu. Preocupado, ele acionou a Defesa Civil. Eu levantei cedo, eu vi que estava de madrugada, não tem que ficar aí, fiz um barulho. Aí, quase tudo nada. Eu dormo lá, estava dormindo aqui, né? Eu tenho duas canhas aqui. Aí, eu dormo lá, aí, caí dessa noite aí. Madrugada, né? Mas, praticamente, madrugada caiu. A área é considerada de risco em Coronel Fabriciano. Segundo o morador, o barranco já cedeu outras vezes. Na manhã desta quinta-feira, técnicos da Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros vistoriaram o local, fizeram orientações e entregaram uma lona como paliativo para evitar novos desmoronamentos. A gente trouxe a lona, né, para o senhor, para o senhor colocar ali. Só com um paliativo, preventivo, por enquanto, porque na chuva não pode mexer. Não dejeitão? Não, não tem nem como. É o caimarelo. O ano passado, a Defesa Civil de Coronel Fabriciano realizou 480 visitas técnicas em locais considerados de risco no município. Trabalho importante para evitar as quedas de encostas no período chuvoso. A gente tem emitido alertas, né, a Defesa Civil emite alertas todo dia e graças a Deus está tranquilo. Mas, como eu disse, a gente tem trabalhado e tem feito esse trabalho já durante todo o ano de monitoramento e prevenção. Hoje, temos um avanço que é o nível de 10 anos. O cidadão e cidadã que moram nas áreas de risco, eles sabem como se comportar no período chuvoso. Porque antes, quando a gente veio para cá, o pessoal ligava, não sabia o que fazia, qualquer o norte. Então, hoje, quando eles veem um alerta de chuva, esses moradores já sabem como se comportar. Então, em último caso, o que eles têm acionado é a Defesa Civil. Semana passada, tivemos uma precipitação muito alta, dentro de uma média de 50 milímetros. E, graças a Deus, não tivemos nenhuma ocorrência de grande gravidade. Ou seja, tivemos poucas ou quase nenhuma solicitação da Defesa Civil nem corpo de bombeiros. Outro ponto de monitoramento por parte da Defesa Civil é o rio Piracicaba. Este local é um dos mais preocupantes. Isso porque, do outro lado, há moradias. E, em caso de inundação, os moradores precisam ser avisados com antecedência. Aí, a gente fica preocupado, porque o rio vem, quando ele vem, ele vem até a casa da gente, né? Aí, quando vem, aí os pessoal vêm avisar, né? Tem vez que vem, tem vez que não vem. Quando vem, o rio já está aqui. Ano passado, quando vem, já veio até ali. O rio Piracicaba, se chover especificamente, aqui em Cláudio Fabriciano, o risco de enchente é menor. Mas, se chover na montante, ele vem descendo e chega aqui na região. Aí, pode acontecer enchentes. Mas, a gente tem feito esse trabalho e a Defesa Civil tem um plano de contingência, que, caso a gente espera que não, se acontecer, temos três cotas, né? De atenção, alerta e inundação, que é uma após a outra. Esse trabalho é feito em tempo real para retirar das famílias em áreas ribeirinhas. Até agora, graças a Deus, não está tendo problema algum. A gente espera que não esteja, mas, caso aconteça, a população das áreas ribeirinhas, ficarão sabendo e a Defesa Civil, juntamente com a Secretaria de Obras e o Centro Social, tomaram todas as providências para retirar dessas famílias. E aí Obrigado.